Que o Espírito Santo nessa hora, que o dia está afindando, blinde você, que o Espírito Santo te sustente, Deus, são 18 horas de quarta-feira, blinda essa pessoa da planta dos pés e a cabeça, cobre ela com teu sangue, livra do mal, Senhor, refrigera a alma, guarda como a menina dos teus olhos, oh Deus de bondade e de misericórdia, quebra o arco, quebra o laço, quebra o jugo, Pai, e dá vitória a essa pessoa, que seja uma noite abençoada e que ela possa dormir, descansando em ti, em nome de Jesus, amém. Amém.